Fala galerinha do canal, Global Tech Brasil, mais uma vez, Giovanni Rodrigues, um assunto importante pra vocês aqui hoje, viu? Gente, é o seguinte, eu vou falar pra vocês hoje de uma ferramenta que todo eletrônico, todo reparador de placas eletrônicas, eletrotécnico, tem que ter, né? É uma ferramenta chamada ferro de solda. Pra muitos, ou pra uma maioria, o ferro de solda, ele é simplesmente só soldar e pronto. Não é, gente, não é? Vou falar bem rápido, tá? Bem rápido mesmo pra você. O que que tá acontecendo hoje? Tem muitos técnicos por aí, tá iniciando, tá? Já tem técnico que trabalha há bastante tempo, que tá queimando, danificando as placas de TV, principalmente, né? E a maioria das placas aí, de 99 a 2000 pra cá, é... Vindo com SMD, né? Componente em SMD. O que que acontece, gente? Você leva a placa pro eletrônico, pra fazer um reparo, tipo uma solda fria, por exemplo, ele causa um outro problema na tua placa. Simplesmente, no teu equipamento, sei lá, o que você for fazer, o conserto, leva na eletrônica. Simplesmente porque ele tá usando ferro com vazamento. Ferro não pode ter vazamento de tensão, né? Vazamento de tensão no ferro, meu Deus do céu, você destrói qualquer placa. Em vez de você consertar, você vai destruir. É por isso que você não pode levar o teu equipamento pra qualquer técnico, tá bom? Consiga alguém de indicação, alguém de confiança. Não vai fazer com qualquer pessoa. Muitas das vezes, é um... Às vezes é um barato que sai caro. Você vai ali no fulano, ah, o fulano quebra um galho. Não existe isso. A placa lá do... 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 Do cliente lá, ela tava com problema de vídeo. Não tava dando vídeo. Não era problema na TV, tá? Não era problema na TV. O problema da televisão dele, que ele me falou depois, a minha televisão tá assim, 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 assado. A televisão dele tava só entrando no modo de proteção, porque ela deu um surto na rede elétrica. E a televisão, alguns modelos, entra no modo de proteção à fonte, justamente pra não causar, né, um dano maior. Então, gente, ele levou pra um técnico, né? Levou pra um técnico e o técnico colocou um ferro lá, tá certo? Danificou a placa. O que danificou a placa foi o ferro com vazamento. Beleza, gente. Sem mais demora, eu vou falar de ferro de solda. Ferro de solda é muito importante. A gente usa ele diariamente, o tempo todo. Então, eu já me decepcionei com várias marcas aí que eu comprei de... Já tô nessa caminhada aí, passando de 15 anos. E o que acontece? Muitas marcas baratas, entendeu? Que não tem qualidade. Que, por exemplo, ferro, todo ferro solda, sim. Mas e a qualidade? Quando é que você vai identificar que esse ferro tá com vazamento? Vamos lá. Vou falar de uma marca aqui, vou tirar a minha cara aqui do vídeo. Chega de feiura. Vamos pra cá. Galerinha, eu vou falar pra vocês aqui de uma ferramenta importante que eu uso. Tá aqui. É o ferro de solda, tá? Todo eletrônico usa um ferro de solda. Então, gente. Ferro de solda, você precisa de ter um ferro com qualidade. Você precisa possuir um ferro com qualidade. Eu, de uns anos pra cá, comecei a usar Ricari. Não me decepcionei. Essa marca, gente, é muito top. Não tô fazendo comercial pra ela. Tô falando da qualidade porque, realmente, essa qualidade, ela me deixou, assim, muito satisfeito. Tá? A Ricari, eu tô usando três modelos dela. Esse é o 60, né? Que eu já uso há um tempo. Nunca deu problema. Nunca me deixou na mão. Nunca deu vazamento. Beleza? Vou mostrar um novo pra vocês aqui na caixinha. Porque todas as vezes que eu vou comprar uma ferramenta, eu gosto de comprar de duas. A Ricari, você não precisa comprar de duas porque você não vai se decepcionar. A Ricari não tem aquele negócio de dizer assim. Ah, quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. A Ricari, se você tiver um ferro, você tem um ferro de verdade. Porque os testes deles lá são rigorosos. Tá aqui, ó. Eu uso esse aqui, ó. Muita qualidade pra soldar um pouquinho mais pesada, né? Esse aqui, ele é de 50, ó. Tá aqui, ó. 50. Tá aqui, ó. 50. Ele é de 220, atenção. 50 watts esse aqui. E, obviamente, 60 hertz, né? Beleza. Vamos lá. O que eu acho mais legal da Ricari, que ela não trabalha só com ferro. Eu vou falar do ferro porque o propósito é esse. Mas a Ricari, ela trabalha com um portfólio de produto de muita qualidade, gente. Eu vou deixar no link aqui o site, você vai entrar. Inclusive, aqui, ó. www.ricariferramentas.com.br Entrando aqui, você vai saber de todas as novidades da Ricari. Galera, eu vou falar do ferro e a importância. O ferro de solda, ele é muito importante. Tá? Muito importante. Se o ferro tiver com vazamento da resistência aqui pra essa cápsula aqui, ó. Se ele tiver com esse isolamento aqui. Se ele tiver com vazamento pra ponta aqui, pra mica, já era o teu equipamento. Se você vai fazer um reparo de uma placa, você vai queimar a placa do cliente porque o ferro tem vazamento. No caso da Ricari, é um trabalho muito bem feito. É um material, um isolante muito bom, gente. Até hoje, dos ferros que eu tenho usado dela, eu tenho um ferro bem velhinho ali que eu uso dela. Já tá bem massacrado ele. Mas até hoje, o ferro tem mais de oito anos, até hoje nunca apresentou vazamento. Porque o material que a empresa usa é de primeira qualidade. Vou mostrar pra você como identificar um ferro. Depois eu vou falar da limpeza. Como identificar vazamento no ferro. Importante. Você vai ter que... Precisa ter um teste, ó. Vamos colocar um teste aqui pra gente ter uma noção aqui de vazamento. Vou usar no velho que eu já uso, né? Ligar aqui. Vou usar no ferro velho aqui pra você ver. Pra você saber se o ferro tem vazamento ou não, é simples. Você vai pegar o plug do ferro. Tá aqui. Vai colocar numa escala mais alta aqui pra você ver a resistência. Se ele der alguma resistência, ele tem vazamento. Tá? Aqui, ó. Ponta de prova não pode tocar. Tá? Não toca. Você não pode tocar a mão na ponta de prova. Negativo ali. Eu vou tocar aqui um no outro pra você ver. Aqui ele vai, né? Ele vai dar uma resistência ali. Beleza. Isso não pode acontecer quando eu encostar na ponta do ferro. Aqui, ó. Aqui, ó. O ferro. Ó. O ferro velho que eu tô usando, tá? Esse aqui. Ó. Ele não vai aparecer nada. Se aparecer, meu amigo, já era o teu reparo. Você vai danificar o equipamento do cliente. Foi o que aconteceu, né? Com o cliente que foi levar pra um curioso. Sempre antes de eu enfiar o meu ferro numa placa, eu tenho que fazer esse teste. No caso da Ricard, a preocupação é muito menor, gente. Porque realmente eles zelam pela qualidade, ó. Não tem, ó. Nenhum lado. Muda o lado aqui e faz o teste. Não tem nenhuma resistência, beleza? Feito isso, gente. Eu vou falar pra vocês dos modelos que você que tá entrando agora no mercado, nessa área, precisa comprar. Você pode comprar aqui, ó. Esse Power 60. Esse é o que eu uso aqui, ó. Aqui, ó. Power 60, tá? Você pode comprar o de 60. Você pode comprar o de 40, tá? E o de 30. Eu gosto de ter os três por vários motivos. O primeiro. Você vai fazer uma soldagem mais sensível. Você usa o 30, tá? Power 30. Se você for fazer uma soldagem intermediária, que precisa de um pouquinho mais de temperatura, você vai usar o 40. Se você precisa, por exemplo, tirar um diodo, né? O diodo, você sabe que de algumas fontes, ele é bem complicado. Usa o 60, que vai te servir muito bem. Beleza, gente? Então, vamos lá. www.ricareferramentas.com.br Esse é o site, tá, Ricare? Eu vou deixar pra vocês o link. Você vai lá e escolhe a ferramenta pra você não se decepcionar. Então, já me decepcionei muito com ferro e hoje eu só uso Ricare. Até hoje, graças a Deus. Ó, selo de segurança do Inmetro, sem nenhum problema, tá? BR-OCP-0029. Isso aqui é muito bom. Acompanha o suporte, tá? Ele acompanha o suporte pra você. Tá aqui o suporte. Beleza, Ricare? Gente, meu propósito desse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês a questão do vazamento. Tomem cuidado com o vazamento na ponta do ferro. Outra coisa que eu falei, que eu falei pra vocês, limpeza. Ó, o legal dela é a resistência, né? A resistência aqui do suporte, onde você pega aqui, tá? A resistência aqui é top demais, gente. Não aquece, não vai queimar sua mão. Igual alguns ferros que a gente compra por aí. A mica é importante, ó. A mica, tá? Não passa bombril, não passa lixa. Pano úmido, uma flanela úmida, você vai lá com ele ainda quente. Faz isso aqui, você limpa ele. Nunca tive problema. Não vai passar aqui, tá? Só na pontinha dele. Não vai passar aqui enquanto estiver quente, tá beleza? Isolamento é top demais, tá? Muito bom. Com o tempo você pode... Isso, bastante tempo mesmo. Você pode parafusar ele, tirar e fazer uma limpeza. Mas eu vou falar para vocês que esse que eu tenho um velhinho há 8 anos, nunca mexi nele, tá? E até hoje ele está funcionando. Galera, dá o like no canal. Se inscreva no canal. Outra coisa, compartilha o máximo de pessoas que você puder, que eu vou estar passando mais vídeos para vocês aí. Eu não ganho nada do YouTube, tá? Eu não estou ganhando nada do YouTube por esses vídeos. A Global Tech Brasil. O propósito é ajudar o máximo de pessoas possíveis com dicas que a gente já... Com problemas que a gente já enfrentou, já passou por cima. E passar para as pessoas que estão iniciando o negócio próprio, né? Que estão entrando na área de eletrônica, eletrotec, né? Conserto de micro-ondas, máquina de lavar, TV, LED, LCD e plasma, ventilador. Área de eletros, né? Eletrônico quase que no geral. Aí eu estou passando essas dicas, porque muita gente... Eu só tinha um grupo de WhatsApp, eu não tinha um canal do YouTube. E tinha gente que ficava me perguntando. E eu observei que era dúvida de muita gente, né? Então... E outra coisa, aprecie os nossos vídeos aí no canal, que você vai gostar muito. Tá bom? Gente, Ricard é qualidade, Ricard é ferro. Tem muitas ferramentas e você vai gostar. Tá bom? Qual o site para você visitar? www.ricardferramentas.com.br Like, like, escrevam e também compartilhem. Um abraço, gente. Muito sucesso para vocês. Até a próxima. Se Deus quiser.